Hoje eu vou atrás de uma coisa, que sinceramente eu não tenho ideia do porquê que eu demorei tanto pra pegar. Com certeza vocês conhecem a Sulgita, aquela arma do Brook, e nem me pergunte como eu sei disso porque eu nunca vi One Piece. Acontece que no jogo eu acho essa arma insuportável, e se eu pudesse tirar ela do jogo era a primeira coisa que eu faria. Mas infelizmente, apesar de tudo, ela é uma excelente arma pra tirar PVP. Porque pelo que me contaram, além dela dar um stun, ela ainda recupera vida. E mano, se tiver alguma forma de eu combar isso com a minha raça anjo, seria perfeito. Pelo que eu entendi, a nossa primeira missão era derrotar esses zumbizinhos de uma vez só. Se já começou difícil assim, imagina as próximas missões. Pronto, primeira missão completa. Já a segunda era um puzzle das plaquinhas. Basicamente, a gente tinha que contar as lápides, e o lado que tivesse a maior quantidade, a gente mudava a cor da plaquinha. E até que foi bem fácil. O terceiro desafio era decorar o alinhamento dos troféus, e depois descer lá embaixo e colocar a ordem certa na parede. Depois que eu tirei print, ficou muito fácil. E finalmente a gente chegou no último desafio, que era só mudar as cores do chão. Outra tarefa extremamente fácil. Agradecimento especial ao Hashi, que me ajudou demais nessa missão.